Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinhos Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um coach cavalinho Eu nada tenho a perder Pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça De um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram um recado Tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo Se nós topar frente a frente Adeus, adeus, preto velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir